Música 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 Ape narpatji mora, sema vahinei parno Ape narpatji mora, sema vahinei parno Me toho saalijijihat, sema vahinei parno Me toho saalijijihat, sema vahinei parno Sino, 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 Shekawas, Shekawas, Shekawadu Ape narpatji mora, sema vahinei parno 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 Me diz que eu quero saber. Amém. 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 Oh, ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah 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 ah..." Oh, aham ah Aham thora ah 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 laughs Ah 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 Oh ah 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 NHATEASA S我跟你講 Láguei, mánei, piara